Vídeo 3. Você sabe o que é a apometria terapêutica e para que é que ela pode ser indicada? Bem, a apometria terapêutica ou apometria sistêmica é uma ferramenta de consultório e pode ser utilizada no tratamento dos bloqueios emocionais que surgem na nossa atual existência por razões de alguma interferência de nossas existências passadas. E se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, eu sou André Francomano, terapeuta psíquica e espiritual e vou explicar para você o que é a apometria terapêutica sistêmica e quando se recomenda a sua aplicação. Porém, esse é o terceiro vídeo da série que a gente está falando sobre esse tema, então se você está chegando agora e não assistiu ao primeiro e ao segundo, eu te recomendo ir lá no meu canal e assisti-los para compreender os conceitos que estamos utilizando aqui e seguir as sequências dos vídeos, ok? E daí, já que você está fazendo isso, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você recebe as notificações sempre que eu publicar um conteúdo novo e me ajuda a crescer, dando o seu joinha, compartilhando esse vídeo, claro, se ele fizer sentido e ressoar em você. Então, vamos lá continuar os nossos temas? Bom, a apometria terapêutica, ela se recomenda para o tratamento dos eventos e efeitos provocados por influências de subpersonalidades ou personalidades múltiplas sobre o paciente que vai causando nele situações que podem gerar conflitos pessoais, familiares nos seus relacionamentos, desestabilizar sua vida emocional, mental, causar crises de ansiedade, depressão, pânico, problemas no corpo físico, na saúde física, entre outros eventos não menos dolorosos. Lembrando sempre que a dor é individual e não há como julgá-la. Só aquele que sente a dor sabe o quanto ela é difícil e o está atrapalhando, atrasando, dificultando a sua vida. Por isso, num primeiro momento, quando um paciente chega trazendo a queixa, nos meus atendimentos eu inicio com uma anamnese pormenorizada, ouvindo esse paciente atentamente, o que eu chamo de escuta terapêutica, e abrindo um questionário que eu vou identificando suas relações familiares, os seus comportamentos e automatismos, para então encaminhá-lo para a terapia psíquica e espiritual ou a apometria terapêutica, que é disso que nós estamos falando nesses vídeos. Nos vídeos anteriores eu falei quais seriam os eventos que podem acometer um paciente e como que esses eventos psíquicos podem estar causando sofrimento e influência sobre esse paciente e que são oriundos ou de subpersonalidades ou personalidades de vidas passadas. E falamos também como identificar e distinguir se uma pessoa está sob a influência de personalidade múltipla ou subpersonalidade. E agora, nesse vídeo, nesse terceiro vídeo, a gente vai falar mais sobre como funciona um atendimento com a apometria terapêutica em consultório. Bem, eu já falei que eu faço um processo de anamnese, então durante um atendimento, o terapeuta, que conhece a técnica, ele vai promovendo uma limpeza, uma higienização dos campos vibratórios que conectam aí essas antenas com as existências passadas do paciente. Vai levar, deste modo, a sua vibração. E aí isso se dá à medida em que o paciente atendido vai tomando consciência das suas deficiências internas e manifesta a sua vontade genuína de mudar e de se libertar daquele sentimento, daquelas prisões emocionais que vem se repetindo de tempos em tempos, de existências em existências. E como que isso funciona? Bom, obviamente que o terapeuta capacitado se conecta a esse campo vibracional do seu cliente, do paciente, através do uso e do conhecimento da técnica apométrica. E aí esse terapeuta vai canalizar uma personalidade para que aquele cliente, aquele paciente, possa observar aqueles comportamentos e suas razões, as suas causas raiz, como eu gosto de chamar. Então, na medida em que o terapeuta dá voz a uma determinada personalidade ou subpersonalidade, o paciente começa a entender como e por que ele se sente daquela maneira, com aquele problema, aquela situação que ele trouxe para ser resolvido. Ao longo do nosso atendimento apométrico, esse sinal holográfico, como eu chamo essa personalidade de vida passada ou subpersonalidade, ou personalidade de alma ego, de existência passada, essa antena com as suas frequências que estão aí repletas de ruídos, das dores e sofrimentos que geraram os automatismos no paciente, as angústias, os seus dilemas nessa atual existência, vai sendo higienizada, desbloqueada, reenergizada gradualmente, na medida em que o paciente toma consciência das suas deficiências internas e, como eu disse, manifesta a sua vontade, seu desejo genuíno, verdadeiro de mudar e de se libertar daqueles padrões. E veja bem, se libertar dos sentimentos emocionais que o aprisionaram de tempos em tempos em suas muitas encarnações e as suas almas ego passadas, não é a mesma coisa, como eu já disse em vídeos anteriores, você se livrar dessas almas egos. Na verdade, sequer desfazer aquilo que já aconteceu, porque isso tudo faz parte, compõe você, enquanto um ser espiritual, de conteúdos de existências e inexistências, para exatamente evoluir. É o seu aglomerado de informações holográficas e fazem parte essencial de você, é da sua essência. Te serve como uma bússola nessa sua evolução, na sua cura. Ainda que pareça ruim, lembre-se, até o mal está trabalhando para o bem. Ele só não sabe disso. Então, muito bem, retornando aqui ao processo de como funciona um atendimento apométrico-terapêutico. Então, durante um processo de captação apométrico nos atendimentos terapêuticos, durante a canalização de uma personalidade múltipla ou subpersonalidade pelo terapeuta, esse terapeuta, então, vai falar, gesticular, vai descrever os sentimentos, tal como o paciente, dando ao indivíduo paciente que está na observação a oportunidade de ouvir as suas próprias confissões, as suas próprias declarações, através de um interlocutor, que nesse caso é o próprio terapeuta. Então, o que acontece? O paciente vai sendo informado de sentimentos predominantes que podem estar escondidos lá dentro, atrás de muitas desculpas, de muitas artimanhas da mente, do ego, que vai impedindo de ver a realidade por trás dos véus. Então, depois que a gente localiza em que experiências pretéritas essas emoções se originaram e como que elas estão refletindo no momento presente e, consequentemente, provocando problemas no paciente, vai ocorrer uma espécie de desbloqueio áurico, porque aquelas emoções que são tóxicas vão ser desvaziadas do campo energético do paciente, porque elas já não existem mais enquanto energia, emoção. Elas apenas causaram uma repetição de situação e você ainda está vivenciando ela hoje, no presente, para exatamente deixar de ter aquele mesmo comportamento que já te gerou tanta dor de tempos em tempos. Então, como eu dizia, essas emoções tóxicas vão ser desvaziadas do seu campo energético, do campo energético do paciente. E vai dando mesmo uma sensação de alívio muito profunda. Uma das percepções mais incríveis que eu posso descrever para vocês durante os meus atendimentos com a apometria terapêutica é exatamente a oportunidade que eu vejo no paciente, que ele ocupa aquela posição de olho do observador, de si próprio, por meio da narrativa que vai sendo feita por mim como terapeuta, com as informações relevantes, trazidas ali por aquela personalidade múltipla ou subpersonalidade, dando ao paciente também a oportunidade de tomar consciência de quais são os elementos do passado que ele ainda está reproduzindo no presente, gerando para ele mesmo todos os inconvenientes que ele está vivendo. E com isso, desperta-se ali um profundo processo de autoconhecimento. É realmente muito bonito de se ver. O indivíduo vai se empoderando das suas características, daquelas que são úteis e que refletem sobre as suas características que são produtivas para a sua cura e, portanto, para a sua evolução e vai, então, acumulando aquilo que é positivo e se permitindo soltar aquilo que não faz mais sentido na sua evolução, na sua direção de cura, nos seus processos atuais para a sua vida de uma forma mais harmoniosa. E é essa tomada de consciência que é fundamental para irmos tratando todas aquelas resistências silenciosas que nos impedem de agir com honestidade emocional. Então, é um processo terapêutico. Não acontece em uma única sessão. É gradual. Exige determinação e intenção verdadeira de mudança do paciente, de se libertar daqueles padrões que estão aprisionando ele em dores, crenças que o limitam e que não deixam ele ser feliz de forma plena. Então, por ser de tamanha profundidade, de levar a causa à raiz, é tão eficaz. Porque uma vez que você conhece as causas, uma vez que você sabe o motivo, você nunca mais vai poder alegar a seu favor o desconhecimento das razões que estão te levando ou te mantendo naquele comportamento que não está te trazendo os resultados desejados. Claro, uma vez que você conhece as causas, você pode fazer escolhas diferentes hoje e que vão alterar os efeitos daqui para frente. Como disse André Luiz, numa das psicografias transmitidas a Chico Xavier, muito embora nós não possamos mudar o passado, podemos fazer escolhas hoje no presente que vão alterar o nosso futuro. Nós estamos a milhares de existências que compõem esse nosso aglomerado de informações que é a nossa vida, imersos em muitos automatismos. São flutuantes em nossa inconsciência existencial. Numa visão mais ampla, durante um atendimento apométrico terapêutico, também conhecido como a medicina da alma, é um tratamento integral, porque ele acolhe o indivíduo em toda a sua complexidade. E por isso, a apometria, ou a terapia psíquica espiritual, opera e trata em dimensões plurais ou multidimensionais, como vocês já devem ter me ouvido falar também. E durante um atendimento, a consciência do terapeuta precisa estar muito ancorada numa matriz de amor, que ele não pode julgar em hipótese alguma nenhuma cena que ele está vivenciando. Esse terapeuta tem que estar muito preparado de um ponto de vista de conhecimentos, porque ele também não pode se deixar envolver pelas suas próprias emoções naquelas circunstâncias, e precisa conhecer a fundo a psicoterapia da alma para exatamente tratar com discernimento, com capacidade cognitiva de tratamento daquelas sensações, e de discernir mesmo até que ponto ele pode trazer as informações para o paciente sem causar nele outra série de traumas ou dramas, porque a depender de como se conta uma experiência ao paciente, você pode gerar nele muitas mais inseguranças, medos, culpas, do que processos curadores. Como eu disse, a consciência do terapeuta precisa estar ancorada nessa matriz de amor, de autorresponsabilidade, e é claro, ela vai possuir ali uma inteligência própria e uma egrégora espiritual que possibilita, auxilia e dinamiza as energias sagradas necessárias na atuação desses vários níveis do ser. E apesar da terapia apométrica utilizar recursos externos como medida de alívio e facilitação, ela sempre orienta o paciente a encontrar em seu mundo interno a cura verdadeira para se libertar da dor. Por quê? Porque a ninguém é dado o direito de interferir no livre-arbítrio e na cura individual, sendo que a nós, terapeutas, e a todos os seres de luz que nos guiam, compete apenas sermos auxiliares, pontes do despertar da consciência para a regeneração necessária do ser. Ou seja, isso não tira a responsabilidade do paciente de fazer as suas próprias mudanças. Bom, era isso que eu tinha para compartilhar nesses três vídeos com vocês sobre apometria terapêutica sistêmica. E aí, gostou desse conteúdo? Fez sentido para você? ressoou aí em você? Então, deixa o seu joinha, compartilha para mais pessoas, para que outras pessoas possam acessar também essas informações. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber notificações dos novos conteúdos que eu vou postar. E só para reforçar, eu sou a Andréia Francomano, terapeuta psíquica espiritual, psicoterapeuta apômetra e facilitadora do curso de apometria terapêutica sistêmica. E a minha missão é expandir o conhecimento sem dogmas, sem misticismos desnecessários, porque o conhecimento é libertador. gratidão, até o nosso próximo vídeo. Tchau.